e fala galerinha do youtube beleza pessoal estamos aqui com cabeçote ainda tá tão analisando aqui que que não vai fazer o que não precisa fazer o que precisa fazer tá aqui com certeza não já vai levar para lá para requífica tá vendo 2011 ó bate com o ano do carro certinho né e aqui eu falei para vocês do óleo lá né para ver a lá quando tiver com o índice de vedador vazando né ó nós temos duas aqui ó que dá pra ver ó ela tá bem úmido tá ou seja o anti-chama ou tava entupido esse carro né ou tava dando uma pressão aí do óleo retornando para o tbi tá e aí fica esse monte de óleo aí ó tá porque o anel nós percebeu que o anel tava dentro tava bom aí como ele falou assim que tá usando um óleo 15w40 e mais um prolonga da bardal aí o barulho diminuiu bastante né mas ele tava com medo de de andar com carro que eu tô querendo viajar aí para ficar mais seguro né eu quero dar um talentinho no motor para parar o barulho de vez agora aí eu falei puxa deixa eu ver o balancinho só para ver porque agora não vai usar óleo fino nele né para montagem do motor vai usar óleo fino e aí pode ser que vai aparecer o barulho na tampa falei como já tá aberto vamos ver como tá o desgaste aí ele tirou aqui ó tá tem um raladinho maior no segundo câmbio aqui tá no segundo mancal ó mas não tá tão riscado isso é bom tá aqui ó tem pouco e o resto que tem pouco só mais tá nesse aqui ó certo aí nos camisinha que geralmente por ser roletado não desgasta aí que eu fiz aqui ó eu peguei bom eu peguei um aqui ó eu passei gasolina nele aí olha só para vocês verem aqui vocês vão ver a folga agora ó eu vou apertar o dedo aqui ó ó ó e ele vai se movimentar essa parte aqui em cima aqui ó tá essa parte de cima aqui ó não pode se movimentar ó ó ó aqui ó porque gasolina ó ó balança se eu pegar um daqui de dentro ó ó ó com o óleo grosso aqui ó ele não balança ó ó agora o que eu lavei ó tá vendo ele vira um chacoalho aí tá ruim quando o chacoalho assim tá ruim agora eu lavei com gasolina ele ó ele tá lisinho ó ó o barulho e olha aqui quando eu apertar ó quando eu apertar aqui embaixo que dele ó ó ó tá vendo ó ele tá subindo ó é a folga do enrolamento é um rolamentinho se ele tiver assim ele tá com folga na pista já beleza ó e agora eu vou pegar o que tem óleo ó ó ó o que tem óleo ó lá tem mas aqui tá bem macio ó não dá para ver tanto tá certo aí você lava para conferir ó não tem barulho e o que eu lavei tem barulho tá certo não é de lado assim ó é assim tá ó de lado ele vai ter aqui ó e aqui ó certo aí vai ter que trocar o balancinho tá e aí depois a gente vai passar para o cliente aí tá e aqui eu ia mostrar para vocês aqui dentro ó olha como tá aqui a válvula aqui dentro lá dentro lá lá eu não tinha visto eu só filmei aquela hora lá mas eu não tinha visto olha só eu vou passar a chave de fenda lá vamos ver se vai dar para filmar ó ó olha lá ó ó a meleca que tá lá dentro lá dentro lá ó ó olha só tá preso ó ó tem tipo um chiclete tá tá lotado lá mostra o novo ladrão e aí ó lá ó ó olha lá ó ó tá gente pra um chicletão mas não sai ó ó ó tá isso aqui é sujeira de carbonização beleza aí ó f a f fica louco meio com essas paradas aí de da mistura queimando errado, tá? Se tiver muito cozinhado de álcool, ele vai manter álcool por um tempo. Se tiver muito de gasolina, ele vai manter lendo gasolina por um tempo, tá? Assim, mais ou menos, né? Não é 100%, tá certo? Deixa o like aí, comenta aí o que você achou. Forte abraço, fica com Deus!